o que que é isso aí eu vou lhe multar eu vou lhe multar porque você saiu da faixa como é que tá você tudo bem? Bom, dá aquele abraço pra Casemiro que tá te assistindo ali agora ó uma pegadinha tá? Deus te abençoe, sucesso, um abraço você está na pegadinha do G